Então dizia, ó, está chegando a onça aí, vamos... Rá, rá, é a onça, a onça, né? E aí tinha um som que desativava esse outro. Dizia, ó, era alarme falso. E aí todo mundo relaxava, entendeu? Ah, foi alarme falso. Então o riso seria o alívio da tensão gerada pela perspectiva de um perigo. De alguma maneira, o que o Freud dizia... Eu tive um grande episódio, um ano atrás, vou ter que relatar o nome da empresa, porque alguém que checar, vai ver que é verdade, chama-se Casa do Papel, ela fez uma reunião, e com a reunião uma palestra, num sítio. Sítio do tio Manoel, uma coisa assim. Daquele lado, perto de Viamão, tudo bem. E era um negócio no meio da selva, com cadeiras, uma caixa de sombra, eu fiz o meu trabalho e daqui a pouco eu olhei para cima e começou a pretear. Numa árvore, tudo preto. Era um saguiz. A risada do público chamava eles. Eu não chamei a atenção do público, senão acabou, né? Eles eram um show. Vou chamar a atenção lá. E quando terminou, sumiram, desapareceram. O que é isso? O riso humano é muito semelhante ao riso do símio. Então vários macacos têm uma gargalhada, na Amazônia que se conta muito isso. Cuidado com a gargalhada. Que são os macacos se unindo para entrar em combate. Então o cara bota as redes... Tem duas recomendações que fizeram na Amazônia que eu não gostei. Uma é a corda longa. Para quê? Para a corda não vir na rede. Ah, mãe do céu. E a outra é a gargalhada. Gargalhou, sai fora. É o famoso ventirinho. E aí não chegou a conclusão nenhuma. Nós vamos até o final do... Mas nós estamos se divertindo, pelo menos. O espectador eu não sei, desculpa. Quem contou, me... Tomara que você se divirta também. Tentando decifrar, por favor, pelas beiradas. Nós vimos então que o... Ou seja, a internet de alguma maneira traz um novo olhar, enfim, com as suas também características de bom humor, também de péssimo humor e tal. Tem um outro elemento, que é um elemento contemporâneo, pelo menos no Brasil, contemporâneo à internet, que é um fenômeno, eu acho que você deve estar acompanhando, que são os stand-ups. Ou seja, aparece agora, eu pelo menos fiquei conhecendo, inclusive amigas da minha filha, que tem 19 anos, começam, mulheres inclusive, começam a fazer, se apresentar. Que é uma coisa que você fazia, que o Jock não fazia, que o Woody Allen começa a sua carreira. Nos Estados Unidos era muito comum. Sim. Isso no Brasil é um sinal de que é um espaço de trabalho, ou é porque o humor nessas outras locais não está bom, e, portanto, o teatro à volta da conversa... É a decadência, é a decadência. É a falta de condições socioeconômicas para que o profissional transforme a sua arte em algo que possa dar lucro. Então ele vai sozinho para não dividir. E aí fica aquela mesmice. Mas são caras novos, são meninos novos. O primeiro foi o Zé Vasconcelos, falecido. O segundo fui eu, o terceiro foi o Chico Anísio. Naquele tempo era o On-Man Show. Mas como era novidade, aquilo funcionava. Hoje, por exemplo, no Ceará, em cada bar, tem 10 stand-up comedy. Em Porto Alegre tem, não precisa ser no Ceará. Aqui também é a mesma coisa. O Ceará já tem uma tradição. Então eu... Que Ceará, Ceará... Ai, ai, ai... Desculpa, desculpa. Não, eu acho, então, que o stand-up é uma coisa que ela não usa o humor como deveria. Eu vi o último espetáculo do italiano, aquele que morreu, o nome do desgraçado. Dario Fó? Não, não, não. Dario Fó já morreu? Há séculos. Esse já foi. Bom, esse cara fazia. Já foi? Ele fazia sozinho e trabalhava com balé junto. Mas era espetacular. O número que ele fazia, um macaco, sem nenhuma fala, era uma das coisas mais brilhantes que eu já vi. E era um cara sozinho em cena. Então não é contra o homem sozinho em cena. Um cara pode fazer um monólogo e ser uma coisa fantástica. O stand-up, o que é? Tu pega um monte de piada velha, mais outras que tu acha que é nova, mas são velhas, só que tu não conhece, junta tudo, vai para o palco e espera sucesso. Não tem como ser sucesso. O que tu vai é pagar a tua conta. Ou seja, é botar dinheiro fora. Mas não é um bom treinamento, pelo menos, não é um local. Não é, Renato, tem, tem. E está acontecendo outra coisa. O cara é ingrato, rapaz. Foi o segundo stand-up comedy do Brasil. Está acontecendo. Mas não é mais sozinho, Renato. Eles não fazem mais espetáculos sozinhos, solo. Eles fazem solos com oito pessoas. Você pode imaginar isso? É solo de oito. Mas eu quero dizer o seguinte. Vários espetáculos de stand-up com muitos. Ela cresce cada vez mais. Olha, eu trabalho há oito anos em duas revistas de bairro. Uma é a Usina do Porto, que só é distribuída em teatros. Há oito anos. De graça, com muito prazer. E outra, uma revista da minha área, chamada Estilo Zona Sul, que o cara diz para mim, a minha desgraça é que eu não consigo ser agista. Por quê? Porque eles cobram. Os inscritos não olhem. E ainda te pago para fazer essas bobagemzinhas aí. A mão de obra para dominar um traço, um estilo, cara. Tinha uma produtora do meu lado, eu fazendo um desenho, no tempo que tocou jornal lá. Tinha que ir para a gráfica e estava meio atrasado, eu ali desenhando e tal. E a mulher, com medo do relógio, diz assim para mim, pô, mas se tu ficar fazendo esses risquinhos, não vai dar tempo. Ela queria que eu desenhasse e riscava. Tem muito. 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 É o que dá moda, é o que dá dinheiro, é o que dá chamadas, é o stand-up, é o que está acontecendo. O que dá dinheiro é ser homossexual, dar beijo em novela da Globo e fazer qualquer coisa em teatro. Já tem cara fazendo essa piada no stand-up, é isso? Os caras pegam isso aí e fazem piada no stand-up. Sim, mas isso não é piada, pô. Homossexualismo não é piada, é um comportamento, quer dizer, é uma bobagem isso. Não, mas isso, o stand-up, o stand-up está fazendo isso hoje, está comentando esse comportamento. Todos eles, é moda hoje, é moda, não adianta dizer. Mas quem é que vai pagar para ver o que já sabe? Mas é aí que está, é isso que eles querem, é isso que querem. Eu fui ver o stand-up desta amiga da minha filha, que é uma menina, menina, que eu acho fantástico uma menina se apresentar. E eu achei, tem bons caras, caras menos bons e tal, caras muito ruins, mas tem uma coisa que eu estou tentando trazer aqui há horas e que me pareceu muito característico do stand-up. É um humor conservador, gente. É um humor conservador. Não é, ou seja, não é um humor... E muitos deles começam na internet. Os stand-aperos hoje, estão começando na internet. Os stand-aperos, eles se chamam de stand-aperos. Não tem a característica aquela do humor judaico que o Woody Allen consagrou, do humor consigo mesmo, entende? De brincar consigo. Autocrítica. Autocrítica, que me parece essencial ao humor disso. Na América você tem muito humor racial, né? Um crioulo vai para a cena e conta tudo contra os brancos, contra os... os pretos e a plateia vem abaixo. Acontece que são segmentos. O falecido Nelson Medi lotou um teatro em Nova Iorque e o Jô Soares contou que foi. E olhou e não tinha ninguém. E daqui a pouco ruídos. Aí ele caminhou para frente e viu, estava lotado, é porque eram tudo corcundinhas, pretinhas, puta. Não dava para ver o público. Mas ele lotou, tipo um par de site garden. Só dos verticalmente prejudicados. Pronto. Ele conseguiu lotar de corcunda, mas é Nova Iorque, né? Eu nunca me esqueço dos Chipsy Kings. Vocês devem lembrar do conjunto, que eram os ciganos que tocavam uma guitarra bonita para a burra. Tudo baixinho e invocado. E tocavam bem para a burra. E vieram no Imbé, tinha 18 pessoas na plateia comigo. Na outra semana... Estou identificado com os ciganos, é isso? Na outra semana, tocaram num bairro de Nova Iorque, uma cidade de Nova Iorque, lotaram a casa de 1.600 lugares. Na outra semana. Então, não tem nada a ver com a arte, tem a ver com a arte dirigida para quem? Com o capitalismo organizado e segmentado. Cruz, é, mas uma das características da comunicação de massa seria falar para todo mundo. Ou seja, essa segmentação me parece uma característica do momento ou não. De novo voltamos. O que a indústria faz? O mesmo, mais do mesmo. O que a arte faz? Detona isso. Então, tem essa negociação. Vou ter que pedir licença. Fazemos o intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje discutindo o humor e os meios de comunicação de massa com o chargista Edgar Vazquez, com o ator Oscar Simps e o jornalista e humorista Renato Pereira. Eu só quero, eu queria começar só fazendo uma declaração ao público telespectador. Faça o favor. Isso, bem. É o seguinte, o meu cabelo não é branco, na verdade, ele não é dessa cor. Eu tenho depoimento aqui, depois vocês podem ver que ele era ruivo e eu tinha esse problema de ser foguinho, eles me chamam de foguinho. Larguei essa cachaça e aí comecei a mexar. Na verdade, é um trabalho do cabeleireiro. Obrigado a todos vocês. E eu, inclusive, que tenho uma franja, inclusive, eu quero dizer para vocês que tenho uma franja. Quando eu começar a falar em stand-up comedy, o cara incorporou. Porra. A nossa franja nós também tiramos, né, Renato? Porque ela nos atrapalhava e tal. Eu tinha um problema com ela. É, e eu, na verdade, não tenho barba. Edgar, você queria falar um pouco sobre o stand-up? Eu acho que está havendo um revival do stand-up que, como todo o processo, começa na quantidade. Tem um monte de gente fazendo e muito cara ruim no meio. Daí vão sair, talvez, alguns competentes. Porque eu acho o seguinte, que o humor é uma linguagem privilegiada dentro do processo artístico. Uma característica do grande humor é que ele tem que ser inédito, ele tem que ser novidade. Ele tem que surpreender. A grande risada é a da surpresa. Pá, como é que eu não pensei nisso? É a reversão da expectativa. O cara conduz a história para um lado e a solução está no outro. Vira o fio. E aí o cara rir da surpresa. Quando isso não acontece, na medida que o humor é uma necessidade psicológica, é uma das necessidades básicas, o sujeito ri para não enlouquecer. Então, como em todas as necessidades, tem o excelente e tem o corriqueiro. Quando o cara não consegue ser original, vai no bordão. Cala a boca, Magda! E todo mundo ri. O cara já sabe que vai dizer aquilo, sabe que vai... Todo o esquete de televisão tem um bordão. Mas a repetição não é uma ferramenta do humor também? Claro, por quê? Porque é que nem o McDonald's. Se você não tem a comidinha da sua mãe, que é única, que é maravilhosa, você vai lá no McDonald's e come a mesma coisa todos os dias. Porque tem que comer, né? Tem que rir. Então, se não vai no excelente, no original, vai no bordão. Entendeu? Esse processo da loucura é muito interessante, porque o alienado mental, o portador de qualquer patologia mental diagnosticada, ele não ri. Porque em si mesmado, dentro de si mesmo, vivendo a sua autotragédia, ele não consegue captar a alegria do outro. E nisso consiste a depressão severa. Então, ele falou perfeitamente, é uma necessidade de saúde psicológica você rir. Quer dizer, não adianta tu mostrar uma chave para um autista gráfico. Ah! Ah, não sei aqueles maluco que estão dizendo... Estamos sempre rindo. Mas também não adianta mostrar. Não, é a careta, né? Não tem nada mais mal-humorado que a careta. Porque a careta não tem interpretação. A norma, o cara, o quê? Como é que se chama o cara que não tem graça, que não tem humor? É um careta. Careta. É um mal-humorado. Tu trabalhas, Oscar, tu trabalhas com humor, inclusive aqui na televisão educativa, com humor para criança. Mas tu também trabalha com humor para adulto. Tem diferença nisso? Ou seja, tu precisa trocar a persona? Eu sou, por exemplo, aqui de nós quatro, que tem três pessoas inteligentes e tem um bozo. Eu sou contratado como bozo do programa. E é exatamente o que eu faço. Faço os caras. Tanto humor para adulto quanto para crianças, eu uso essa minha verve bozoica, digamos assim. Que é uma coisa que é completamente diferente do tipo de humor que ele faz e do Renato. O meu é bozo. É uma coisa física. Ela está entranhada naquilo que chamam de neurônios. Não sei se eu tenho eles todos, mas todos os caras têm alguns. Eu tenho alguns. E que eles estão entranhados aí para me dar essa psicomotricidade, digamos assim, palhacenta. E eu uso ela tanto na área infantil quanto na área adulta. Claro que com conteúdos diversos, mas eu uso ela sempre. A comunicação infantil é a mais difícil, né? Porque o entendimento ainda não está maduro. Exatamente. Então é muito difícil você trabalhar na linha do primata. E a resposta é imediata também, né? A resposta é a criança imediata e te diz na lata se não gostou. Sai correndo e chorando. Tio, que horas termina? Sai correndo e chorando. Tio, que horas termina? A gente quer morrer. Tem um outro humor, que é um humor que inclusive traz um nome preconceituoso em si mesmo, que eu particularmente gosto, e eu imagino que vocês gostam, que é chamado humor negro. Ou seja, é aquele humor que vai no limite do bom gosto. Ou seja, é o humor que... Qual é o limite do bom gosto? Onde é que se para para não se fazer preconceito, não se reproduzir preconceito? Ao fazer rir, não ferir. O Enfio, por exemplo. Não, mas aí é que está. O Enfio foi na época, época magna do humor. Que nós tínhamos a quem contrariar e dava resultado. Hoje, do contrário não dá nada. O Enfio não seria hoje acusado de... O Enfio não seria hoje acusado de politicamente incorreto, na medida em que enterrou... O humor negro. O humor negro, enterrou a Elisa Regina, usava um crioulo, o chupador de cérebro, enfim. Criava alguns personagens... A Graúna também fazia maldade. Isso, fazia maldade. Ele ia no limite dos nossos... Eu acho o seguinte, eu não concordo data vênia com o Renato. Eu acho que o humor sempre tem que ser felino. Ele tem que ter um vilãozinho. Tem que pegar no pé de alguém. Entendeu?